Olá amigos da TV SB Notícias, vamos mostrar hoje mais um programa da série Canta Santa Bárbara Resgatando a Memória de Santa Bárbara do S Vamos mostrar o programa hoje, dia 29 de agosto de 1999 Esse programa do auditório, sempre transmitido ao vivo pela TV Cultura de Santa Bárbara e pela Rádio Santa Bárbara FM E era apresentado pelo radialista Sérgio Silva Sempre aos domingos de manhã, das 9h ao meio-dia Nesse programa, dia 29 de agosto de 1999, a homenageada foi a professora, a artista prática Ivone Rara A Ivone é uma comerciante muito conhecida aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Sempre está ali na Forcultura do Romeu, ali no centro da cidade E a Ivone tem trabalhos magníficos de pintura, tem muitas exposições em Santa Bárbara É voluntária em algumas entidades também, como a PAI e outras da cidade Sempre trabalhando, prestando o seu serviço para preservar a cultura da pintura em Santa Bárbara do Oeste Principalmente nessa área de artista prática que ela é Então acompanhe com a gente nesse programa, dia 29 de agosto de 1999 Onde a homenageada foi a Ivone Rara, aqui de Santa Bárbara do Oeste E agora, mais uma atração da TV Cultura de Santa Bárbara Canal 43 Panela 36 Panela Panela Música Hoje o Canta Santa Bárbara presta homenagem a professora Ivone Ara. Araraquarense reside em Santa Bárbara há 25 anos. É comerciante e professora de pintura. Suas especialidades são pinturas de cerâmica de forno, pinturas em tecidos, vidros, espelhos e em resina. Realizou exposições no Saguão da Prefeitura Municipal e na Antiga Casa do Artista. Também no Museu da Imigração. Participou inclusive de exposições coletivas. Por sua contribuição à cultura de Santa Bárbara do Oeste, somos gratos à professora Ivone Ara. Música E agora, diretamente do Anfiteatro Municipal, Sérgio Silva. Bom dia Santa Bárbara do Oeste, muito bom dia. Bom dia a toda a região média paulista. É com carinho grande que mais uma vez estamos chegando por aqui para a apresentação de mais um programa Canta Santa Bárbara. É lógico que estamos saudando a vocês que estão chegando por aqui para ver e ouvir de pertinho este programa. Este programa que hoje está repleto de grandes atrações e tendo como convidado você e toda a sua gente. Hoje eu renovo o convite para você aparecer por aqui no Anfiteatro Municipal, porque hoje realmente o nosso programa está repleto de grandes atrações. Apareça que eu tenho certeza que você vai gostar. E tendo como homenageada do dia de hoje a senhora Ivone Aparecida Ara, que receberá uma singela homenagem por tudo que tem feito em prol da cultura de nossa terra. Portanto, hoje a nossa homenageada é a senhora Ivone Aparecida Ara, que receberá assim uma singela homenagem do nosso programa. Muito obrigado em nome da senhora Ivone Aparecida, que hoje vai receber a nossa homenagem do programa Canta Santa Bárbara e também do povo de Santa Bárbara, que hoje abraça a dona Ivone por tudo que tem feito em prol de nossa gente. Mas minha gente, sem mais delongas, vamos iniciando o nosso Canta Santa Bárbara de hoje. E como acontece todos os domingos, nós gostaríamos que vocês aplaudissem o meu amigo, amigo de vocês, Antônio Bassa. Bom dia, Antônio Bassa. Bom dia, Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia, Sérgio Silva. Bom dia. Bom dia, auditório, amigo e aos ouvintes de casa. Mais uma vez, o bom dia do Antônio Bassa. E hoje tá bonito. Tá cheio de gente. Tá cheio de gente. Tá bonito. É isso aí. E a nossa meia hora de cururu também vamos prestar a nossa homenagem à dona Ivone Aparecida. Então, a dona Ivone, receba os nossos abraços e tudo de bom pra senhora, o que a senhora fez por Santa Bárbara do Oeste. Hoje a senhora recebe essa homenagem tão bonita e tão merecedora que a senhora é. Então, dona Ivone, vá o nosso abraço e tudo de bom pra senhora. É isso aí. Então, nós vamos começar o nosso programa de hoje. Muito obrigado, gente. Essa palma pra dona Ivone, que ela merece. É isso aí. Então, vamos chamar já os cantadores. Vamos chamar Pedrinho da Viola e Mário Soares pra cantar bonito pra vocês. Vamos chegando. Os outros também podem entrarem. Isso. Vamos preparar o negócio aí. Isso. Pedrinho da Viola e Mário Soares pra cantar bonito pra vocês. Tá aí, gente. Vamos aplaudir Mário Soares. Aplausos. 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 Eu já cantei, eu já saltei, eu não sei se é assim, tá bom. E agora comigo eu pensei, e vou mudando posição. Da nossa casa eu já lembrei, é lá da nossa obitação. Eu quero aproveitar a vaza, dar um viva ao ouvinte de casa que assiste por a transmissão. Portoleto canta bonito. E viva o nosso Brasil, viva o ano dois mil que vem vindo na posição. Viva todo mundo. E cantando eu homenageei e já fiz minha obrigação. Também não canto cumprido porque não tem precisão. Mas ali eu estive reparando, ali dentro do salão. Eu canto o verso e faço rima, tem menino e tem menina pra fazer apresentação. Tem muita gente que aí, tão aí de prontidão. Vem aqui pra se apresentar e vou contar por que razão. É homenageei ao folclore, pra não deixar cair no chão. E glória a Deus lá na altura, como homenagem à cultura, que é a nossa obrigação, oração. E estimado Sérgio Silva, com esses papéis na mão. É o nosso locutor, é o homem da locução. Vai pra dizer bem declarado, esse é amigo, é estimado. E eu estimou igual o meu irmão. Oh, é isso aí, canta bonito. Agora, gente querida, por aqui eu faço paixão. Se eu cantei e não agradei, eu peço mais de mim perdão. Mas eu faço aquilo que eu sei, por meio de trovação. E pra dizer bem declarado, sejam bem-aventurados, Deus e a santa proteção. Oh, Arcídio e Bortoleto cantando bonito pra vocês. É isso aí, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, auditório, aos ouvintes de casa. Muito obrigado mesmo. E até domingo que vem, se Deus quiser. Tá aí, gente. Muito obrigado, Antônio Bassa. Muito obrigado, amigos do Cururu. Que todos os domingos estão conosco aqui no programa Canta Santa Bárbara. Eu, de minha parte, agradeço. Enviando um grande abraço a todos os meus amigos do Cururu. E também, minha gente, eu quero mandar um abraço pra todos vocês que estão nos vendo em sua residência. O nosso muito obrigado pela audiência de todos os domingos. Agradeço de coração a todos os meus amigos que aqui vêm todos os domingos prestigiando o nosso programa Canta Santa Bárbara. Eu agradeço de coração enviando um abraço apertado a todos vocês que prestigiam tanto, tanto o nosso programa Canta Santa Bárbara. Mas, minha gente, nós vamos prosseguir com o nosso programa e aqui no palco já estão esse grupo espetacular que eu tenho certeza será do agrado de todos vocês que estão prestigiando esse evento. É o grupo de dança Folk Dance Group pela vez primeira se apresentando aqui no programa Canta Santa Bárbara. Mas vamos aplaudir, gente. Isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Então, minha gente, vamos ouvir. Tchau. 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 Espetacular, gostei muito. E daqui a pouco esse grupo de dança voltará novamente para mais um número musical, né, gente? Eu quero agradecer de coração esse grupo espetacular pela vez primeira. Estão se apresentando aqui pela TV Cultura, canal 43 E também por nossa emissora Santa Bárbara FM Da terra de Dona Margarida Gente amiga, lembrando que daqui a pouquinho Nós estaremos prestando uma singela homenagem A Dona Ivone Aparecida Ara Que receberá uma singela homenagem Por tudo que tem feito em prol de nossa terra Em prol de nossa gente Portanto hoje a nossa homenageada É a simpática senhora Ivone Aparecida Ara Recebendo assim uma singela e merecida homenagem Do programa Canta Santa Bárbara E hoje realmente estamos com grandes atrações aqui Em nosso programa Eu renovo o convite para você que esteja aí em sua casa Apareça por aqui, eu tenho certeza absoluta Que você vai gostar Apareça viu Você é nosso convidado muito especial Juntamente com toda a família Mas minha gente O nosso programa continua Continua E vamos trazendo Agora para receber o carinho Dessa plateia bonita O meu amigo E excelente cantor Benedito Berlinga Vamos aplaudir gente Benedito Berlinga Benedito Berlinga Acompanhado pelo Nosso amigo Chico Casagrande Que pela vez primeira Estarão se apresentando aqui No nosso programa Primeiramente Bom dia Benedito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todos Estou muito feliz Pela primeira vez Se apresentar aqui E um bom dia para o Chico Casagrande também Bom dia Bom dia para a minha netinha Que está ali assistindo Isso E um alô lá em casa também Para todo mundo Isso Benedito Cantando a bonita música Como é grande meu amor por você Aplausos gente Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavra Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Para comparar Para poder Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor Estamos apresentando Canta Santa Bárbara Quero Amor maior Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você Por você Benedito Prazer grande Em recebê-lo Aqui em nosso programa Você que é um excelente cantor E um excelente amigo Do povo de Santa Bárbara do West Faz tempo que você canta Benedito Olha Eu participava De uma banda De baile Que é o conjunto sonoro Em 86 Eu parei de tocar Assim em baile E comecei a tocar Mais assim na igreja Esse foi o motivo De hoje Ter escolhido Essas duas mensagens Que é Como é grande O meu amor Por você E a próxima Eu vou cantar E eu gostaria De saber O telefone Pra contato Quem quiser contratar O Benedito Berlinga 4550243 Vamos cantar Mais uma música Como é bom ter família Vamos aplaudir Gente É no campo da vida Que se esconde um tesouro Vale mais do que o ouro Mais que a prata que brilha É presente de Deus É o céu já que o amor mora ali E se chama família Gente e amiga Nós estamos levando até você O programa Canta Santa Bárbara Ao vivo pela TV Cultura Canal 43 E ainda por nós E ainda por nossa emissora Santa Bárbara FM Da terra de Dona Margarida Eu quero agradecer A todos vocês Que estão prestigiando Sempre Sempre Esse evento Como acontece Todos os domingos Mas minha gente Mas minha gente Como foi amplamente divulgado Eu gostaria que vocês recebessem Com muito carinho Com o carinho que ela merece A nossa homenageada de hoje A senhora Ivone Aparecida Ara Chegando por aqui Vou aplaudir gente Ivone Como é bom te ver Que prazer grande Receber você como nossa homenageada Vamos sentar por aqui E batermos um papo sobre a vida Da nossa homenageada de hoje A simpática senhora Ivone Aparecida Primeiramente Isso Microfone na mão Primeiramente Ivone Saibas Que é um prazer muito grande Receber você Aqui como nosso homenageada de hoje Primeiramente O nosso bom dia Bom dia Obrigada Bom dia É a Ivone Aparecida Hoje recebendo Não só A homenagem do programa Canta Santa Bárbara Como também A homenagem do povo de Santa Bárbara Que encontra em você Uma grande companheira Uma grande batalhadora Da cultura de nossa terra Viu Obrigada Olha Ivone Você faz pintura Em tecido Em vidro Em cerâmica Em espelho Como começou o seu interesse Pela pintura Interesse Acho que Sei lá Nasci pintando Começando Começando Bom foi Desde pequena Acho que eu sempre Desde pequena É ruim Sempre gostei De pintar E na escola Pintava Gostava Quando assim Eu comecei a Encontrar cursos Eu passei a fazer Cursos de pintura Então sempre Sempre pintava Você aprendeu com alguém? Ah sim Fiz vários cursos Aqui Americana Veracicaba Campinas São Paulo Onde tinha cursinho A gente ia Arrumava um grupinho E a gente sempre Saia pra pintar E há quanto tempo Você trabalha Em pintura? Há quanto tempo? Acho que uns Quinze anos já Quinze anos Quinze anos ou mais Você dá aula em pintura? Dou aula Há quanto tempo? Você dá aula? Acho que uns quinze anos Olha Vivone Oi Você dá aula De pintura E a Luciana Delbu A nossa companheira De trabalho Fez uma entrevista Com uma aluna sua Vamos ver A reportagem? Vamos Aluna minha Isso Eu comecei a frequentar As aulas da professora Ivone Me interessei Pelo trabalho dela Um trabalho muito importante Que Eu até acho importante A sociedade Barbarense Está reconhecendo A importância que ela tem O trabalho dela E o trabalho É muito bom A gente aprende A pintar vidro Tecido Resina Muitas coisas Bem variado mesmo O que você teria A dizer para a professora Ivone? Bem Eu acho que ela é uma pessoa Muito simpática A gente aprende demais Com ela Muito atenciosa E além de tudo As aulas são muito divertidas A gente pinta bastante Conversa bastante E além disso A gente pode estar Comercializando O nosso trabalho Além do Do lazer Do aprendizado A gente pode Comercializar também A nossa arte Olha Ivone Oi Você Já expôs Trabalhos Seus aqui na cidade E também na região E para falar um pouco mais Sobre As exposições Nós convidamos Uma amiga sua E vamos receber Ela veio trazer o seu abraço Para você Nessa data bonita E festiva É a senhora Concepcion Alvarez Martim A Mari Chegando por aqui Recebendo o carinho Da plateia Mari Bom dia Bom dia Mari Vamos sentar Vamos sentar Mari Para batermos um papo Sobre a vida Da nossa homenageada De hoje A professora de pinturas A dona Ivone Aparecida Que recebe hoje Uma singela homenagem Do programa Canta Santa Bárbara Mari Bom dia Bom dia É com muito prazer Que estamos recebendo você Aqui no programa Canta Santa Bárbara Viu Olha Quantas exposições Vocês fizeram juntas Ai Foram bastante A gente fez Exposições Aqui na prefeitura Ah Umas três ou quatro Na casa Antônio Duarte No museu Onde aparecia A gente estava juntas Que bom né Era livre Esse saguão Aqui da prefeitura Antes né Então as exposições Eram feitas aqui Logo na virando Faz tempo que aconteceu isso Ah faz tempo Faz tempo né Era Ele era todo aberto E a próxima exposição Quando será Ah Só Deus sabe Mas Deus quer E vai acontecer O Maria Você acha que a Ivone Ela merece Essa homenagem hoje Merece muito A gente trabalhamos Junta Há muito tempo Nos conhecemos Por acaso Também Fazendo um curso Aparecia alguma coisa Em São Paulo Campina Americana A gente estava Junta É Era gozado Que era A japonesa E a chilena A senhora é chilena Espanhola Espanhola Olha que prazer Me criei no Chile Olha Nós também convidamos Outra amiga Da senhora Ivone Para que viesse Conversar conosco Vamos receber Com muito carinho Mais uma convidada Do nosso programa A senhora Maria de Lourdes Café Tiara Bom dia Vamos sentar Abraçar A dona Ivone Eita Nós senta por aqui Isso É A senhora Maria de Lourdes Primeiramente Bom dia Bom dia Muito obrigada Um prazer enorme Recebê-lo Aqui Todos vocês aqui Em nosso programa Viu Muito obrigada Olha Vocês são cunhadas? Somos sim Cunhadas? Cunhadas Ah tá bom E você acha Ela merece mesmo Ou não? Lógico Ela merece Sim Fala só pra mim Ela é uma excelente Profissional Ela é muito dedicada Tudo aquilo que faz Muita amiga Uma excelente pessoa Ela ajuda muito Seus familiares Enfim É uma pessoa Muito maravilhosa mesmo Eu tenho certeza que é Ivone Oi Ao receber tantos abraços No dia de hoje Porque você É a nossa homenageada É Eu também quero Prestar a minha homenagem A você É E Sendo assim Eu passo pra você Essa poesia que eu fiz Em sua homenagem Obrigada Eu vou declamar esse poema Em homenagem A essa Grande Professora em pinturas Que merece a nossa homenageada de hoje Então Com o fundo musical Eu vou falar O meu poema Pra dona Ivone Aparecida Ara Novamente estou escrevendo Ou melhor Eu estou lendo O que diz meu coração Assim só vou copiando O que a mente está ditando Me trazendo inspiração A inspiração vem de cima Assim vou fazendo rimas E assim a poesia sai Vou compondo os versos meus Sempre agradecendo a Deus Agradecendo o grande Pai Meu Pai me ilumina a mente E vai mostrando pra gente O valor de cada traço As letras As letras vão misturando E assim eu vou formando Os versos pobres que faço Mas são ricos em verdade Misturo amor E saudade E lembranças de minha vida Mas hoje não vou misturar Hoje apenas vou falar Com dona Ivone Aparecida Vou dizer da satisfação Que sente em meu coração De vê-la aqui presente Eu vou resgatar valores De quem soube plantar flores No caminho de tanta gente Pois ela cumpre sua jornada Seguindo a sua estrada Segue alegre sua vida Com sua simplicidade Conquistou a amizade Dessa terra tão querida É uma artista De alma pura Tranquila Alegre Segura Nada faz Que a desabone Ajudando Ela é feliz Por isso meu povo diz Obrigado Dona Ivone E receba as nossas preces Seu trabalho No SOS Engrandece Os passos seus Sem ganhar Nenhum tostão No entanto Ganhe a benção E o sorriso De nosso Deus É assim que minha mente crê Porque o Pai Te tudo vê Lhe abençoa E te conduz Nessa estrada Tão florida Onde Ivone Aparecida É abraçada Por Jesus Muito obrigado Senhora Agradeço Nessa hora Todo bem Que nos fizeste Um beijo Em sua alma E uma salva De palma De Santa Bárbara Do Oeste E um abraço Que bom Que bom Ter você como Nosso homenageado De hoje Mas minha gente Antes que a senhora Faça uso da palavra Mais gente Mais abraços A senhora recebe A senhora recebe Nessa data festiva Vamos aplaudir Gente Toda a família Da Ivone Aparecida Que vem chegando Por aqui Vamos aplaudir Gente Isso É a família Da professora Ivone Aparecida Ara Abraçando hoje A homenageada Do dia Ela que recebe Ela que recebe O carinho De todo O povo De Santa Bárbara Ela que recebe O carinho De toda Sua gente Nessa data Tão bonita E festiva Para todo O povo De Santa Bárbara Do Oeste É com muito carinho Que hoje Nós estamos Dedicando o programa Todinho A esta professora De pinturas Que merecidamente Recebe As homenagens De todos nós É a dona Ivone Aparecida Ara Hoje recebendo O carinho Do povo De Santa Bárbara Sendo abraçada Por toda Sua gente Isso É Que bom Tá aí gente É a dona Ivone Aparecida Recebendo o carinho De toda Sua família E ainda A dona Ivone Antes Que a senhora Use a palavra Ah Tá chegando aqui Vamos lá Diz gente Ah Um vaso de flores Aí sim E antes Que a senhora Passa uso da palavra O nosso Secretário Da cultura O meu amigo E amigo De toda Santa Bárbara do Oeste Paulo Delbu Abraçando A professora Bom dia Paulo Bom dia Sérgio Bom dia Amigos aqui Do Amfiteatro Bom dia O pessoal de casa Bom dia Ivone Com grande satisfação Que nós entregamos Em nome do nosso prefeito Oradilson Basso Em nome do povo De Santa Bárbara Essa mensagem Essa pequena lembrança Uma homenagem simples Mas é do fundo do coração Para as pessoas Que trabalham E mantém viva A cultura de Santa Bárbara Então também Esse troféu é uma forma De incentivá-la Ainda mais A trabalhar Para a cultura De Santa Bárbara do Oeste A Ivone é uma professora Muitos alunos Passou na mão dela Está ensinando A arte da pintura Da cerâmica Então Ivone Continue esse trabalho Maravilhoso Que Santa Bárbara Só tem a crescer Com isso Então muito obrigado De coração E recebo a homenagem Do povo de Santa Bárbara É isso Agora sim Agora sim Ivone Você faça uso Da palavra Dizendo de sua alegria Em ser homenageada No nosso programa Pois não Pode falar Agradecer Isso Eu queria agradecer Primeiro vocês Obrigado Eu jamais esperei Receber um tipo De homenagem Como essa A Secretaria de Cultura Paulo Obrigada a todo mundo A Helena Todo mundo E dizer que eu gostei Viu ano que vem Se eu nem convidar Eu venho de novo Eu volto Obrigada E Queria agradecer A todas as pessoas Que estão aqui Aos meus amigos Que acho que Se eu estou aqui hoje É graças a eles Tem aquele Provérbio que diz Que você é reflexo Do ambiente que você vive Se a gente viver Entre pessoas do mal Entre marginais Você acaba se tornando Uma Um marginal Se você viver No meio de pessoas do bem Você acaba se tornando Pessoas do bem E graças a Deus Eu tenho Muitas pessoas do bem Do meu lado Obrigada A todo mundo Obrigada A todos Obrigada As minhas alunas A todas Que estão aí A Gisela O ano que vem Capricha mais Gisela A todo mundo A todas as pessoas Que estão aí Que acho que a gente Aprende Muito mais com elas Do que elas Comigo Aprende Em experiências De vida Em sabedoria Em coleguismo Piadas Né Dona Tereza Muitas piadas Muitas receitas Vou aprender A cozinhar Em vez de ensinar Pintura ainda Então obrigada Obrigada A minha família Meu pai Minha mãe Que por motivo De estar Estão gripados Não puderam estar aqui Presentes Estão de cama Mas a todos Que estão aqui Obrigada A todo mundo Que sempre Me apoiaram Me incentivaram Ao Romeu Pessoa que acho Que mais me incentiva Mais me empurra Para frente Obrigada Romeu E obrigado A todo mundo E obrigado A Deus Por essa oportunidade De estar aqui hoje Obrigada A todo mundo Tá Obrigada Obrigada Obrigado Nós É quem Pedimos a você Porque você É quem recebe Essa homenagem Por tudo que tem feito Em prol de nossa terra Receba mais uma vez A salva de palma De nossos amigos E irmãos De Santa Bárbara do Oeste Nós vamos Para o comercial E daqui a pouquinho Nós voltamos Com a sequência Do programa Canta Santa Bárbara Um minutinho só Nós voltamos já Estamos apresentando Canta Santa Bárbara Pela TV Cultura Canal 43 E também por nossa emissora Santa Bárbara FM Da terra de Dona Margarida Na apresentação Do programa Canta Santa Bárbara Programa este Que acontece Todos os domingos A partir das 9 horas E 30 minutos Aqui no Ampiteatro Municipal Este programa Logicamente Feito com muito carinho Para você E para toda a sua gente Mas minha gente Vamos receber com carinho Vindo mais uma vez Este grupo espetacular É o grupo de danças Fox Dance Crow Chegando por aqui Para mais uma apresentação Estão se preparando Estão se preparando Para a apresentação Desse grupo Espetacular Que pela vez Primeira Estão se apresentando Aqui No programa Canta Santa Bárbara Canta Santa Bárbara Tchau, tchau. 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 Eu quero agradecer a este grupo espetacular que pela vez primeira estão se apresentando aqui em nosso programa. Um breve regresso aqui em nosso programa é o que desejo a este grupo bonito. E quem quiser contratar este grupo, o telefone do grupo é 463-1761. Assim vocês estarão contratando este grupo que eu tenho certeza será do agrado geral. Mas a nossa homenageada de hoje parece que esqueceu de um detalhe aí e volta com a palavra. Ivone, o microfone é seu. Tá. Eu esqueci de agradecer a Nancy por esse carinho, Nancy. A Nancy Padovese aí que trouxe o grupo. Obrigada, viu? E os cantores que antes me fizeram homenagem também. Muito obrigada a todos eles. Tá, obrigada. Muito obrigado por você. Obrigada. Tá aí, gente. O nosso programa continua. O nosso programa continua. Continua assim o nosso programa Canta Santa Bárbara. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho uma cantora espetacular que eu tenho certeza será do agrado de toda a plateia e de todos os nossos amigos ouvintes que estão em sua residência ouvindo ou nos vendo pela TV o programa Canta Santa Bárbara. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a cantora Márcia Tauil. Aplaudir, gente. A Márcia chegando por aqui. Márcia, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos de casa também. A Márcia, para quem não sabe, foi a melhor intérprete na Canção da Terra no ano passado e ficou em terceiro lugar esse ano, né? É, Márcia? Esse ano, quarto lugar. É o quarto? Esse ano. E o ano passado foi melhor intérprete e a música pegou o segundo lugar. Isso. E agora você está com o seu CD. Bonito? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É um trabalho muito firme e atrás do sonho, né? Um CD que está com grandes compositores da música, popular, já muito conhecidos e com gente nova também. E já se encontra a venda, quem quiserem... Por enquanto eu estou vendendo porque ele tem quatro meses e minha gravadora é pequena, mas ela é bem conceituada. Já está conceituada no meio musical, já lançou grandes nomes e algumas cidades eles colocam. E vão vendo como que o artista deles vai se saindo pelo Brasil e aí vai colocando devagarzinho. Então vamos ouvir uma música e depois nós continuamos esse bate-papo, né? A música Feitiço. Que foi uma das músicas que ganhou o segundo lugar na canção... não, no Festival Viola do Oeste. Então vamos aplaudir a Marcia. E quem está fazendo a viola e o violão é o Beto de Franco, que é músico da terra aqui de vocês. Me dê, roda a poeira, que eu vou correr a terra inteira procurar Leva de cada légua, como lembrança um pedacinho do ar Do sol levar o brilho e do andarilho a prosa boa de contar Do céu o estribilho e o infinito mais bonito do lugar Junta da minha terra a mera semelhança dela com você E ser o meu tempero numa caixinha perfumada de sachê Mexer numa panela a pó de canela pra lhe dar aquela cor E mais a tudo isso Uma pitada de feitiço abraçador E bebê dessa mistura quente que me cura desse mal De querer ficar contigo o tempo todo no fogo infernal Meu amor é uma loucura quando essa mistura é total Todas as essências desse mundo num romance imortal Márcia! Márcia! Que voz bonita, Márcia! Muito obrigada! Eu queria ressaltar novamente a presença do Beto de Franco Que eu conheci no festival aqui É grande né, o Beto? Eu convidei pra participar do CD e ele com muita... na hora aceitou e fez esse belo trabalho Que tá sendo elogiado aí pela crítica Eles falam que a música feitiço é o divisor do disco Que é meio paulista, meio mineiro Na hora que chega a viola e o violão do Beto de Franco Eles falam que é um dos pontos altos do disco Sem dúvidas né E juntamente com a Márcia Então quer dizer que o disco tem que ser divulgado E eu tenho certeza que vai chegar lá aonde nós queremos Tá bom? Eu espero Ô Márcia, pra contratar a Márcia Tauil O telefone por gentileza Bom, a gente tem o telefone da minha residência por enquanto Que é 19 656 3712 E como nós somos cantores que estão começando agora Eu tenho só 4 meses de CD Nós fazemos algumas músicas do CD Mas nós fazemos também todo tipo de música A gente apresenta festas, reuniões, convenções, qualquer tipo de festa Festas em geral Então repete o telefone 19 656 3712 Essa música que você cantou agora há pouco Está no CD Está no CD É do Kiko Zamarian e do Veca Avelar Então vamos cantar a outra Essa outra que a gente faz agora É de um grande nome de um dos papas da bossa nova Que é da nossa história musical mesmo Que é o Roberto Menescal E tem letra de um poeta Bem conhecido no meio musical na parte de MPB Que é o Costa Neto Costa Neto A música se chama Estrada Delhi Rio Vai ser a música que vai sair o clipe que já está sendo feito Que bom E essa música que ela fala de uma história de amor imaginária Se tivesse uma estrada que ligasse o nosso Rio de Janeiro à Nova Delhi na Índia E beleza Então se aplaudir Ela canta Aplausos 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 Se o nosso sonho for um delírio, nosso desejo for um delírio. Eu quero dizer que quem quiser adquirir esse CD espetacular da Márcia, é só procurar a Márcia no finalzinho do programa, né? Obrigada. Tá bom? Se você gostou, tenho certeza que sim, procurará Márcia. Assim você levará para sua casa esse CD que não pode voltar na sua discoteca particular, né Márcia? Muito obrigada pela dica e pelo apoio. Tem uma música do Kiko Zamarão. Essa música foi a que me deu a honra e a alegria de, no meu primeiro festival, ganhar o prêmio de melhor intérprete aqui em Santa Bárbara. Canção da Terra em 98, a música Águas da Cidade. Águas da Cidade. Um aplaudir, gente. Na matriz os mosaicos a brilhar Ah meu Deus quantos padres a rezar E a água que sempre venta E a cidade insiste em pecar A banda na praça palmeira balança Casarões encantam quem vem e quem vai E eu vou imitar a vida de meu pai Vou viver e viver nesse lugar E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa E eu vou me banhando Nas águas do Rio Pardo Bebendo as águas do Canoas E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa E eu vou me banhando Nas águas do Rio Pardo Bebendo as águas do Canoas A banda na praça palmeira balança Nas águas do Rio Pardo Casarões encantam quem vem e quem vai E eu vou imitar a vida de meu pai Vou viver e viver nesse lugar E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Sinto que a cidade me abençoa Sinto que a cidade me abençoa E eu vou me banhando Nas águas do Rio Pardo Bebendo as águas do Canoas E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Eu vou me banhando Eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa O telefone pra contato 19-656-3712 3712 3712 Eu estou sabendo Olha gente Grandes nomes da música do nosso Brasil Estão contidos nesse CD Eu estou sabendo até que você Gravou uma música no Chico Buarque de Holanda Gravei Que música é essa? Essa música chama-se Mambembe E ela conta a história de quem é artista Não importa se é cantor Se é um apresentador Uma pessoa que faz a arte plástica Ela fala do Mambembe em si Então vamos contar essa história Para o povo de Santa Bárbara do Oeste De Chico Buarque de Holanda Um aplaudir gente No palco, na praça, no circo, no banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambembe cigano Debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando na boca do povo do meu país Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu Dormindo na estrada, no nada, não é nada Esse mundo é todo meu Mambembe, cigano, debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando na boca do povo do meu país Mambembe, cigano, cantando Na boca do povo do meu país Mambembe, cigano, dançando Na boca do povo do meu país Mambembe, cigano Mambembe, cigano, dançando De vocês que no próximo dia 12 Aqui em nosso programa Dia 12 de setembro O grande sambista do Brasil Jair Rodrigues Estará ao vivo Aqui em nosso programa Portanto, dia 12 de setembro Jair Rodrigues ao vivo Aqui no programa Canta Santa Bárbara Mas, canta mais uma pra nós, Márcia Canta Que música Que música você vai cantar Pra encerrarmos assim o nosso programa Com chave ouro Posso fazer uma do Djavan? Djavan? Como se chama? Se chama-se Esfinge É uma música sucesso dele em 80 Que, gentilmente, ele cedeu Pra que eu pudesse regravar É uma música bem romântica Opa, então vamos lá Como se chama? Esfinge, Djavan Esfinge, Djavan Vamos lá, Djavan Opa, então vamos lá Vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Evaporou na noite No céu de estrelas E derramou amanhã Seu amor Sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar O canto do mar Com minha voz de cantor E fazer do meu canto E fazer do meu canto Um brado tão bom Encheu o seu coração O seu coração O mar Vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor O amor Evaporou na noite Nubou o céu de estrelas Nubou o céu de estrelas De estrelas E derramou amanhã Se o amor Se o amor Sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar O canto do mar Com minha voz De cantor E fazer do meu canto Um brado tão fundo Que só um grande amor Atinge Pra amolecer o mundo E o seu coração desfinge O seu coração desfinge O seu coração desfinge O seu coração desfinge Cultura de Santa Bárbara, canal 43